Olá a todos, meu nome é Charon de Almeida Conceição, eu falo desde Florianópolis, Santa Catarina e eu vim dar meu depoimento sobre a Escola de Perfumaria Ancestral, que eu agora estou praticamente terminando o curso. Antes de começar a estudar na escola, eu já era colecionadora de perfumes comerciais já há alguns anos, mas desde o momento que a Palmira falou que nós estávamos começando um sacerdócio, eu percebi que eu sabia muito pouco sobre a profundidade dessa ferramenta que é a perfumaria. É incrível que ao longo de muitas aulas muito didáticas, com material e uma bibliografia riquíssima, aprendemos como o olfato foi protagonista de vários processos históricos, culturais, artísticos, políticos e principalmente emocionais, na nossa própria história e na nossa própria vida. E por que esse sentido foi tão negligenciado e por que tão importante, principalmente para as mulheres resgatar esse poder, mais que um sentido, chega a ser um poder que nós temos. E eu também gostaria muito de aproveitar a oportunidade para agradecer a Chiamia e a Nani, que têm sido muito acolhedoras e fazem com que a escola seja muito mais rica. E eu termino dizendo que eu comecei sabendo muito pouco e termino com uma convicção de que é para a vida em toda.